Música Boa tarde, terça-feira, 21 de maio, voltamos com mais um boletim de hora em hora, Peripê. Forte especulação imobiliária está prestes a criar novos bairros na capital sergipana. Isso porque Aracaju possui um dos metros quadrados mais caros do país. A busca por moradia tranquila e próxima dos maiores centros comerciais tem crescido em Sergipe. Com isso, alguns bairros se tornaram mais valorizados financeiramente. Aracaju, como aponta a revista Exame, tem um dos metros quadrados de imóveis usados mais caros do país. Para o corretor Antônio Carlos, investimentos do governo na área de indústrias tem sido um dos motivos da grande quantidade de pessoas que escolhe o estado para fixar residência. Com isso, consequentemente, vem em busca os grandes profissionais. E esses profissionais vêm em busca de moradia. Em 2009, 2010, para cá, a busca por imóveis foi maior do que a demanda. O Boletim de Hora em Hora fica por aqui. A gente volta em uma hora com mais notícias. Até já!